Oi gente, bom dia! Hoje começam as minhas aulas de inglês, eu tô super feliz, hoje é segunda-feira Os meus pais foram embora aqui de casa hoje, infelizmente, junto com a minha irmã Estou agora fazendo almoço, porque eu tô dando uma conferida se tá tudo certo pras aulas Então eu tenho um outro trabalho que eu preciso concluir pra me dedicar às aulas Que vão ser às 20 horas, mas eu já tô conferindo se tá tudo certo, porque hoje inicia essa nova rotina Hoje eu vou fazer nuggets veganos, pro pessoal que gosta, deixa eu mostrar pra vocês qual que eu tô usando Eu tô usando esse aqui, ó, tá bom? Ele não é com carne, ele é incrível, empanado 100% vegetal Vai ter feijão e arroz, e também uma saladinha que eu estou providenciando agora E aí O que eu tô com a minha irmã? A gente tem um pedaço de água e arroz, que eu tô fazendo a água e arroz Ah, eu tô com a minha irmã, eu tô com a minha irmã, eu tô com a minha irmã Um pedaço de água e arroz, que eu tô com a minha irmã E aí Gente, tô aguardando o Xoxo pra vir almoçar comigo Ele tá de home office essa semana Deixa eu agradecer as mensagens pra minha família Muito obrigada, gente Sim, essa é a minha família, a gente é bem pequenininho Minha irmã fez aniversário de 31 anos A gente não teve comemoração Mas meu cunhado Que tá fora do país Pediu pra que eu fizesse umas comemorações Tá todo mundo afastado, todo mundo com saudade Eu não vi os meus pais desde o Natal Desde o Natal? É, eu acho que foi desde o Natal Então foi muito bom tê-los aqui comigo A gente não fez comemoração, não teve festa Eu só realmente coloquei florzinhas na mesa Porque eu gosto de recebê-los bem Mas a gente não teve música Não teve, sabe, barulho Nem nada disso Em respeito à minha família E a minha mãe também não tá assim 100% Por conta do luto da minha avó Mas estar junto foi maravilhoso Foi com certeza no final de semana que eu fiquei muito feliz Nossa, gente, foi tudo de bom Então já tô com saudade Já quero que eles voltem Ai, gente, encerrando o meu dia Maravilhosamente bem Adorei a turma das aulas de inglês As meninas são muito inteligentes Muito espertas Daqui a dois meses A gente já vai estar conversando O povo passando perto A gente lá tudo Tudo em inglês Com certeza A turma tem uma vibração Uma coisa boa Turma, assim, é fantástico, gente Amanhã tem peça também Tem peça no YouTube Terminando A gente tá só terminando peça Tamo terminando suéter masculino no YouTube Peça de bebê no jardim E tem uma peça pra círculo Que eu não posso mostrar Maravilhosa também Em andamento Mas é super segredo Eu conto pra vocês Assim que possível Beijo e boa noite Não tem janta Porque não jantei Tomei um pouquinho Tomei um pouquinho de sorvete E água Muita água E amanhã E amanhã eu preciso voltar Pra minha dieta Gente Porque Aí, ó Tomei um pouquinho de sorvete Tomei uma taça de sorvete E Cadê a fome? Vim e acabei esquecendo Que bom Vou deixar por isso mesmo Beijo e boa noite Bom dia, gente Terça-feira amanhã Seu com chuva Pro lado de cá Aquele clima Meio assim, ó Friozinho Hoje eu tenho que trabalhar Muito Tenho muitos projetos Pra concluir Então acordando Você tomando café E vamos correr pra trabalhar Ai, 16 e 11 Nem vi o tempo passar Mas hoje de manhã Eu já consegui Ir buscar os edredons Não mostrei nada Do meu dia pra vocês, né, gente? Fui buscar coisa na lavanderia Um monte de edredom Fui no supermercado Passei no campo de treinamento Pra saber se eu conseguia Fazer uma segunda modalidade De tênis Outro dia na semana Não consegui E fiz almoço Hoje eu fiz um estrogonofe De camarão Com arroz e feijão Também não registrei nada Pra vocês Voltei pra trabalhar Tô aqui com dores nos pulsos E correndo contra o tempo Porque hoje é terça Temos tênis Então eu quero muito Dar um gás no meu trabalho Pra conseguir Ter mais tempo tranquilo Durante a semana Então tô felizassa Pensando que Mas tédio tem tênis Mas tédio tem tênis E agora tá de montar a mesa Pra tomar um cafezinho Com o Xoxo Que também está trabalhando De home office Essa semana Então, gente Semana muito complicada Essa pra mim Tive visitas E tô correndo atrás Por conta de trabalho Desculpem Tem semana que dá Pra mostrar tanta coisa Pra vocês Tem semana que não dá, gente Essa semana Além de visitas E a mudança Pro container Eu também tô Com alguns trabalhos Extras Que eu sou autônoma Vocês sabem Trabalho com empresas E quando esses trabalhos Acabam acontecendo Eu preciso dar conta Dos prazos Que são sempre Muito apertados E é impressionante Quando eu tô Com o tempo livre Ninguém vem atrás de mim Quando começa O negócio Parece que um chama o outro E aí eu tiro Meu telefone de perto Literalmente Me enfio A cara no trabalho Até dar conta de tudo Porque eu levo Essa coisa de prazos E compromisso Muito a sério Vocês sabem Que eu sou bem enjoada Com o trabalho E organização Representa a mim mesma Não tem como cobrar De ninguém Então eu até branco Eu ponho óculos Eu sou computadora Eu tiro óculos Eu ponho a fita métrica No pescoço Eu sou executora Eu vou pro computador Eu sou o RH Enfim Autônomo é desse jeito Eu sou o RH 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 Vamos pro almoço Gente Estrogonofe Teve cogumelo Que eu deixei no prato Claro E camarão Que eu comi todo Teve também Chá zero Leão Mate Que eu adoro De paixão Esse aqui é a versão zero dele E eu vou voltar agora A trabalhar Vou levar minha aguinha Pra não ficar sem Bater a minha meta De água Por dia E E é isso gente Driblando os problemas Anotando num caderninho Pra levar tudo Pra minha terapeuta maravilhosa Que tem sido Uma incrível aliada Nessa fase da minha vida Que eu decidi Que Eu não posso sofrer Com problemas alheios Eu não posso ouvir Coisas alheias E me deixar ficar mal E deixar um dia Tão maravilhoso Perfeito como hoje Quando a gente não faz Nada de errado Então o problema dos outros Tem que ser dos outros Se vocês quiserem Inclusive a indicação De uma psicóloga Incrível Maravilhosa Que tá me tornando Um ser humano Muito mais leve E muito mais Tocando folders Pro problema dos outros Eu dou a indicação Por sorte É importante E é muito difícil Quando a gente quer Agradar a todo mundo Que isso já é muito difícil E é mais difícil ainda Quando A gente Não sabe se expressar E dizer Não Bom dia gente Bom dia Gente deixa eu compartilhar Que eu tava passando por aqui Tô levando o dredom Pra casa Mas eu sei Eu preciso Mostrar pro mundo O tanto de limãozinho Que vai dar No nosso limãozinho imperial Olha de flor gente Isso tudo branco É flor Que depois vai abrir E virar limãozinho Assim olha Que nem esses outros Olha o tanto Meu Deus Tô apaixonada gente Caramba Que lindo Bom dia gente Café da manhã Hoje foi este copo Ainda não foi né É um copão Com café E leite desnatado Porque eu tô com muita saudade De poder tomar Esses copos gigantescos De café com leite desnatado Hoje eu tô gravando A aula de inglês Acabei de gravar uma Para as meninas E eu consegui fazer O slide Com a miniatura Do professor no cantinho Os áudios aparecendo Nossa adorei Apanhei desse OBS Que dizem que é fácil Mas hoje em dia Pra gente ser professor Além da gente ter que saber A matéria A gente também tem que saber De tecnologia Então Apanhei Não quis pedir ajuda Porque eu falei Eu vou dar conta Não é possível E graças a Deus Com o YouTube A gente pega tutorial Um monte de coisa Então Apanhei um pouquinho Mas acabou que deu certo Vim pra cá bem cedão Agora são 10 horas Na verdade Na verdade eu tô aqui E uma boa notícia Eu amo me cobrir Um monte de coisa Vou incorporar a dona De casa Fazer o que Dar um jeito Nessa pina Nessa cozinha Que eu tô aguentando Pronto Gente Brilhando Sem gordura Pelo amor de Deus Graças a esse troço Isso aqui ó Não vivo sem Eu vou escaldar tudo aqui Então não vou mostrar pra vocês Mas é maravilhoso Vocês também fazem Sim gente Nós temos Mas por conta de problemas De saúde na família Ela não vem há 3 semanas Sábado a gente vai dar Uma geral aqui Eu preciso só de ajuda Mesmo pra fazer Limpeza de banheiro Trocar roupa de cama E bater roupa Porque a minha lava e seca Fica no nosso outro apelo Então sábado é o dia da limpeza A Xuxa já falou Que vai ficar com o estúdio Eu vou ficar com essa parte daqui A gente vai lavar banheiro Vai organizar a casa Eu tenho que levar roupa Pra bater Eu já levei durante essa semana A edredom Essas coisas mais pesadas Porque não tem máquina aqui Só no nosso outro ap E vou ver como é que eu faço Se eu dou um pulo lá Pra lavar roupa e volto Não sei Mas estamos mantendo organizado Com esses pequenos hábitos diários A casa não fica tão Precisa limpar Por isso que a tiktok Foi uma plataforma social Que nós não criamos Então é tipo Oh s*** Nós não queremos Alguns outros países Influençam em nós Porque aparentemente Na China A forma como o algoritmo funciona Não é recompensar A gente fazendo dança Tentou almoçando E vi esse vídeo No perfil do xoxo Eu precisava compartilhar Olha só que interessante Ele comenta que O tiktok Ele é uma coisa muito Inteligente Criada Para os chineses No caso Ele cita Porque nos Estados Unidos O tiktok Ele premeia E divulga muito Os vídeos que tem Dancinha Vídeos bem idiotas Sabe Enquanto que na China O algoritmo Ele vai Impulsionar os vídeos Que tem a ver com ciência A tecnologia Então para a China É muito interessante Jogar esse aplicativo Para um outro país E lá Fazer com que os jovens Valorizem muito Vídeos idiotas Querendo se sentir Rei do pedaço Fazendo um vídeo De uma dancinha Enquanto que no próprio País de origem O aplicativo Já tem o foco Para que a juventude Poste vídeo de ciência De tecnologia Esses são os vídeos Que a plataforma Impulsiona mais Leva a gente a pensar Que tipo de conteúdo A gente está produzindo E consumindo E o tipo de pessoa Que a gente está dando Fama Pelo conteúdo Que ela produz E é isso que acontece Com muito canal De divulgação científica Educação Enfim A própria pessoa O próprio pesquisador Coloca dinheiro Do próprio bolso Que acredita naquele conteúdo E quer entregá-lo Às pessoas que têm interesse Só que a plataforma Não vê vantagem Nenhuma nesse tipo De conteúdo sendo entregue Então mesmo você Se inscrevendo Nesses tipos de canais Você não vai receber Você vai receber Um monte de aviso De gente De dancinha Mas esses conteúdos Não vão chegar até você Porque os próprios números Não vão fazer Com que esses vídeos Alcancem pessoas Ele vai flopar E o pesquisador Provavelmente Por não ter nenhum retorno Apoio Divulgação Ele vai acabar no esquecimento Só se for muito guerreiro E quiser trabalhar sozinho Porque não tem apoio Bom dia meus amores Deixa eu ver O que meu cachorro Tá latindo É pro vizinho É pro vizinho Como é que vocês estão? Tô botando a mesa Pro café Por enquanto Só cortando frutinha Limpando Já dei uma geralzinha Aqui na minha Callzinha Boa sexta-feira Pra todo mundo Hoje a gente vai ter frutinha Vamos ter uva Vamos ter banana Eu não sei se vai ter banana Que só tem duas Eu quero economizar Mas vamos ter mamão Ai eu vou fazer uma vitamina Olha que boa ideia Porque a minha irmã esteve aqui Sister I love you Tomate É E a gente picou banana Cadê a banana Que eu não picou E eu vou fazer isso Eu vou fazer vitamina Com banana congelada Ah Saindo de casa Vou pro trabalho Tudo molhado por aqui Gente eu vou Pegar o trânsito aqui Muito longe do trabalho Vida de feliz Trabalhar Trazendo meu Minha vitamina Chegando no trabalho Cheguei Chegamos Chegando Vou ligar aqui os computadores Coisas aqui Pra começar a trabalhar Eu fico tirando brincadeira Não é que Ah Eu vou trabalhando Mas eu amo Gente Acho que é um privilégio É uma graça Que Deus deu na minha vida Porque eu sou muito caseira Então é ter a oportunidade De trabalhar Perto do mozão O mozão tá aqui O mozão tá aqui No estúdio E ele vai ficar Hoje ele tem aula Então ele vai ficar Até Até o final da tarde De hoje Hoje o gorrão Tem veterinário Ele tá com Um pouco estranho No nariz Então eu prefiro Levar no veterinário Pra dar uma olhadinha Do nosso amigo E eu tenho uma aula Experimental aqui No condomínio mesmo Porque descobri que tem Tá tendo Funcional Então já vou me meter E hoje eu vou fazer Uma aula teste Pra ver se eu dou Um ponto de acompanhar Vai ser as 19 da noite 19 Xoxo vai passar Com os doguinhos dele Depois eu desço Pra deixar mais um suquinho Uma aguinha pra ele E vejo como vai sendo Ao longo do dia Obrigada meu Deus Por mais esse dia maravilhoso Dia de trabalho Moço Eu vou fazer massa fresca Vou usar essa aqui Já germana Olha Nunca fiz Essa aqui é de frango Eu acho É Ravioli de frango Eu já tô esquentando A água Tomara que funcione Vocês já fizeram Essa massa? Eu acho que vou fazer Ela com milho Porque eu não sei O que eu coloco Vou colocar Fazer um molhozinho De tomate E creme de leite E ficou assim Meu ravioli de frango Taquei ovo cozido Por cima Sou dessas E eu tô esperando O Xoxo vir Almoçar Vou ver se ele não vier Porque eu tenho que ir Pra clínica daqui a pouco Veterinária com o Gohan Né meu filho? Você gosta de ovo cozido? Acho que gosto Então Tô esperando ele Pra almoçar Gente Muito fácil Rápido e prático Olha Deluxo Gente Deixa eu mostrar Pra vocês O que virou Meu ravioli Vou pegar um aqui Ficou duro Muito duro Olha isso Bem branquinho Deu vendo? Depois que eu terminei De cozinhar ele Eu não experimentei Pra ver se tava bom Então eu só peguei Joguei na pia Sequei Tem gente fazendo Serviço aqui em casa Dá pra sentir Que ele é gostoso Então eu vou comprar E fazer de novo E vou Pegar um experimento Apimentar Porque o recheio Parece que é gostoso Mas Faltou tempo De cozimento Xoxo comeu um pratão Disse que realmente Ficou bem duro Mas que tudo bem Porque também tá apimentado E eu falei Olha que bacana Então eu errei pros dois lados Gente Hoje eu tô Só fazendo cagada Na cozinha Pelo menos a vitamina Eu acertei Faz parte E gente Vamos ver pelo lado bom Olha Errei o macarrão Errei Era pra tá comendo macarrão? Não Então pronto A gente segue Filmo na dieta Eu vou compartilhar Com vocês Que eu tô chocada Com as ofensas Que eu recebi agora Vou compartilhar Porque assim Eu deletei Infelizmente Não devia ter bloqueado A pessoa Antes de ter compartilhado Com vocês Pra vocês verem Que acontece E muito E eu sei que Muitos de vocês Também tem canal Pra artesanato Pra passo a passo Pra vida cotidiana Dieta Exercício A gente troca figurinha Gente Um conteúdo Tão pesado Naquele meu vídeo Que eu falo de Brasília Das minhas impressões Mulher falou Tanta Falou tanta merda De mim Eu não sei se ela tá aqui Se me assiste por aqui Deixa eu te falar Coleguinha Tá bloqueada E eu lembrei Graças ao seu comentário De reativar o filtro De palavrão Que a gente não usa Isso aqui no meu canal Não Tem criança Tem mulheres Tem pessoas de educação Aqui E tudo é moderado No meu canal Então não adianta xingar Porque agora você também Foi excluída No meu canal no YouTube Por mais amor Hashtag na internet Viu Você não é obrigada A gostar de mim Mas ofender alguém Na internet Que você não conhece Além de ser Uma falta de educação É desnecessário Gente, eu tô aqui cagando E eu fui fuçar A mulher que me xingou Lá no YouTube E achei Descobri que ela Faz artesanato Gode planta Deve seguir aqui Minhas redes sociais Tudo Então, Rosa Vou te chamar de Rosa, tá? Xingar a gente Na internet Não vai deixar Seu dia melhor E quando eu peguei Aqui esse seu comentário Eu fiquei pensando Gente, o que leva Alguém a fazer isso? E eu esqueci Que às vezes Você não pode Estar bem, né? Porque só pode ser Então, Rosa Eu espero de coração Que seu dia seja bom Que você se cerque De coisas positivas E que você fique Tão alegre E motivada Com um coração Tão cheio de coisa positiva Que você transmita isso Para as pessoas Ao seu redor Então fica aqui com a gente Não vou te bloquear não, tá? Borrando o carro Vamos agora Ao veterinário E eu conto pra vocês Por que quando chegar lá Beijo Tá ali A ferinha Consegui passar o remedinho Graças ao Cid Sem ele Guerreiro Muito obrigada O Gohan Bateu o narizinho Nessa parte Bem aqui E aí A veterinária Fiziu pra dar uma olhadinha Levantou assim O nariz dele E viu que tava Com uma machucadinha Mas é coisa simples Passou uma pomada Antifusta Antibactericida Essas coisas Vamos aplicar E passar Gases Só isso E é bem simples E bem tranquilo mesmo É dele brincar com a bolinha Bater no muro E provavelmente Ele bateu no focinho Como ele foi um menino Muito bonitinho A mamãe comprou Pra ele Negócio Pra tirar O papo dele Tarta no dente Aqui tá a receitinha médica Quem atendeu ele Foi hoje a veterinária Edileu Maravilhosa Não conhecia o Gohan Comprei biscoitinho Que ele gosta muito Peguei uma promoçãozinha Aí eu vou aplicar Essa pomada Que é Antibiótico Antifúrgico Antiflamatório Antitudo Antichatice E ele ganhou de presente Gente Por ter sido um bom doguinho Ele já não mordeu ninguém Tá todo mundo vivo Vai ganhar uma bolinha Que ele nem gosta Né meu filho Olha essa daqui É bem durinha Do jeito que você gosta Olha gente Tá todo dia O pior dia E é assim E é assim que ele Mais fofo Assim Antes da tarde Vai ser um grego Eu tô com fome Que a gente se almoçou mal Né Peguei correspondência Veio essa daqui Pro xoxi E chegou caixinha Da círculo Pra mim também Ó Já passei Já peguei Mas eu vou comer primeiro Que eu tô com fome Voltei Dor de cabeça Menstruei Dor no percurso De noite mal dormida E tenho temas de 19 Eu vou Tô animadona Dá pra ver né Garrafinha d'água Rímel Vai chover E eu vou pro treino Beijo E eu vou pro treino E eu vou pro treino E eu vou pro treino